Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Ha ha Vagabundo Vai, Mortal Kombat Que isso? Arena? O que? O que aconteceu aqui? Eu só quero selecionar Eu vou selecionar o meu C-Bot aqui Eu também sou o nome C-Bot, Jean Vagabundo, você não... Não é não, você é o... sei lá como é O que é? Como você está escolhendo aí, vestimenta? Eu não sei, cara Eu acho que eu devo ter liberado algum treco aqui Como você escolheu o vestimenta? Eu quero escolher também I don't know, I don't know Pô, isso aí também é da sombra Smoke, ele não vale Eu só pode um Eu sou do petróleo É só o Smoke, você não usa a bode Smoke with every day Opa, o que não tenha mudado os comandos Posso bater, já, então? Se você conseguir Ou ou ou, não Se levanta, se levanta développando Galera, é vagabundo É? Que isso, que isso? Ai é? Tu, tu Oh, vagabundo Sali me solta Tchau, Cris Se lê Jesus, olha pra cá, olha pra cá Então vai, então olha Que isso, vai ganhar não Gabudo, sabe, solta De rappelão, hashtag de rappelão De rappelão nada Vou perder não Que isso, apô, sem poder Usei o meu raio-x aqui Ah, velho Ah, velho, como você defendeu meu raio-x Olha na cabeça, como ele olha e tudo Galo, galo Calma aí, calma, me tacar, me tacar Me tacar, tio Me tacar, mundo, que isso Ai, vagabundo Ai, vagabundo Ai, vagabundo Já, olha só, fica invisível, sabia? Não quero saber Fica invisível então, deixa eu ver Ó, fica mesmo Que isso, quase invisível Agora você me vê Agora você não me vê Tô vendo, sim Tô até conchado aqui Tá vendo? Vem você Tá vendo? Vem? Vem não Capulou Eu usar Como que você bloqueou meu raio-x de novo, velho? Ah não, Cris Você tá apelando demais hoje Hashtag Crisapelão Finichei Que isso? Hum... Vamos ver Que isso? Quem tá? Quem está? Encheu de fumaça velho Quê, o seu painel de pressão agora? Pronto Oh-uaah Uhuhu Caramba, Cris Tá louco Fatality Fatality Eu quero aprender a dar umovos Fatality Cris Me ensina Eu só sei dar com esse Eu só pratiquei com esse, na verdade Posso pegar ele de novo? Não Então tá bom Vou pegar alguém diferente aqui Não, não vai com um zerzinho de quatro mãos, não Esse aí... Vamos pegar esse aqui Shenzong, não sei das quantas Porque eles vão estar no Egito agora? Eu não sei, cara, muito tempo que eu não jogo com ele Olha Você viu? Tá jogando a tua, né? Saiu de um Stargate ali, velho Eu transformei em tu e depois, tu não viu? Não, isso não Fica olhando então Saiu de um dos golpes Saiu de um dos golpes Saiu de um dos golpes? FIGHT Hum Que isso? Tô defendendo Você não tá defendendo nada, não Agora você tá Opa Tô gabundo Olha Me solta Tchau, tchau, cresceu Vai, capa Não, assim vou perder Sai Sai Vai Iiiiih Babou Não, sai, sai Jampelão Jampelão nada Eu não sei jogar com ele, vagabundo Tô problema seu Cadê o desastralho? Opa Tchuuu Não Me solta Pelo menos eu não vou perder de perfect De perfect não vai não Vagabundo Ah, velho De novo Ah, não Não pode bloquear o raio-x não Não pode desbloquear o pezão Ah lá O seu Ah Eu sou o Smy Mais nada Vai, vagabundo Deixa eu dar um golpe Não, vai dar golpe Nada Ah, não Deixa eu dar um pedido Olha, eu dou risada Deixa eu prender um golpe, vai Então vai, só um golpe Se eu deixar você prender Então vai, peraí Opa Não Não, não é esse Pera Eu tô deixando você prender Eu vou ficar aqui no meu canto Sai daqui Sai Sai daqui Oh, que que é isso Viu um bug Oh, que é isso Você me virou em mim Oh, que é isso Você tá roubando, hein, Cris Que é isso É que é o de bucho aqui Não, de novo Transforma Eu não sei Não, assim Eu não sei quem que eu sou, velho É aqui, não É Ah, não Não é assim, seu burro Como é que é Deixa eu fazer, Jean Não, vai fazer nada É engraçado Deixa eu fazer Aham Vem cá De novo Não, vagabundo Vai, você vai morrer Só porque Calma aí, qual que eu sou Qual que eu sou Ah, esse aqui é o seu Calma, calma, Cris Calma Deixa eu prender Deixa eu prender Não, não 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 dá pra ganhar, não Me solta Vagabundo Tá todo especial Caramba Sai Alá, ganha de novo Alá é cabosa Ah, Fatate, Fatate Cadê Isso, é finish him Calma aí, Cris Me ensina como é que eu tô fatado O básico Eu mesmo sei Cada um tem um comando Ah, não esperei demais Não pode esperar demais, não Olha Tô sumando em dois Tô sumando em dois Ah, não Que isso Ganhou Gabudo Eu tô treinando sem bot Deixa eu brincar Deixa eu ver Vou pegar isso aqui Ah, não Mulher de quatro braços não, Cris Deixa eu ver Vai de sé Não Isso aqui é moleza, né Isso aqui Vai que essa É Vai com isso aí Será que é bom Vamos ver Sei que tem uns foguete louco Você praticou com ele ou contra ele Contra ele Olha Olha lá Ele é tipo um homem de fel E o chute O chute é pra cá Round 1 Vamos lá Round 1 Fute Fute Ai, Jean Vagabundo, Jean Eu queria fazer isso Pô, eu quero saber os outros Só sei fazer isso Gente, eu tô praticando Ô, contorna Aí, vagabundo, é Ô, ô Que isso Você não vai lá Olha o cara lá no fundo Olhando É isso que é roxo Galocha Ah Olha lá, Jean Fica ali, olha lá Ó, ele também pula Não, 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 não Isso, não, não, não Isso Que é isso Pum Calma, kids, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Ó, é o Iron Man Eu sou o Iron Man É o Iron Man de chuquinha Olha lá Não, não, não Também vou para debaixo da terra Olha lá, Jean É, vagabundo Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai Não, não, não Parou Parou de ir para debaixo da terra Olha, olha Aí isso aí que eu queria fazer, velho Assim, ó Não, não Não, não É, vagabundo Ó, pô Nossa, foi bonito, hein Sim, eu treinei bloquear a combo também Que isso, esse eu não treinei bloquear não Esse eu não treinei bloquear mesmo Uia Finishing Ah, já? Ah, não Ah, não Ah, não Isso, isso eu não sei Isso, esse você não sabe não Isso, boa Isso eu não sei Oi Isso você não sabe É cada um é diferente? Sim, cada personagem é um fatality Tem fatality, babality, brutality Tem um monte de troco Babality Caramba, você só pega ele, seu apelão maldito Não, você vai jogar com ele também? Então vai, vai jogar com ele, Chris Não, vai de ser bot, vai de ser bot também Não, vou brincar com isso aqui agora Com o Sesh? Com o Enxin, com o Enxin Ah, não Esse aí tem o poder da força Ó, Stargate Stargate Calma aí Esse aí é o Não, esse aí não é o que transforma não, né? Não, olha lá, olha lá Fica olhando ali Fica só olhando Ah, não, 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 não Ah, não, já começou já Vagabundo Ow, que isso? Como é que é, velho? Já não deixou eu fazer Olha que vagabundo Sai, maldito Me solta Ow, que isso? Esse aí também, ah, não Não, velho, velho Esse aí não dá Pô Pô, 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 pô Não, como é que eu faço o bagulho? Sei lá, velho O que é isso? Que é isso, Chris? Venha, 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 papai Isso não vale, isso não vale Mentira Eu tava defendendo Eu tava defendendo nada Não 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 Não, não Bordito Acabando Vai falar Hadouken Que isso? Então toma Opa Então toma Ah, não Assim não dá Já tá muito apelão, velho Não dá nada Olha Au, au Que isso? Entrou no meu buraco Depois de entrar no seu também? Que isso? Seu portal, velho O que é isso? Aumento de vida? Sim, que isso? Aumentou vida Não Ah, eu sei Vagabundo Apelão Maldito Ai, essa costela Ai, eu tô em mim ainda Que nojo, Jean Que isso, Chris? Não Não Que isso, velho Isso não vale Você tem que cair nessa É mais legal Ah, não Vai lá, velho Que atoa Eu não gosto desse zumbi, não, velho Olha Olha Não, velho Ai Ah, maldito Vou ter que apelar Apelar Ai, que isso? Que isso? Segura aí, Jean Ai, meu filho Chris Ai, eu Como assim? Você me mata automaticamente? Eu mesmo me matei? Que isso? Você se matou, velho Suicídio Autosuicídio Ah, não Ah, não Ah, é Ah, é Não Olha o cara Mano na faca Lá embaixo Sim, eu tô vendo Lá atrás Que isso? É um É um Tanto de portal Ah, não Vé Por que? Eu odeio esse Olha lá A cabeça Não Não, Chris Ah, não Esse eu não gosto Não Só eu que posso Ó, pegou Não, me larga Tá com dois caras Isso não vale, Jean Não vale Ah, você coloca lá Um zumbi em mim Lá, sei lá Que diabo é aquilo Será que não vale? Solta Solta Não Me solta, vagabundo Para com isso Isso não vale Esse é o único que eu sei Que é repetitivo Não Vagabundo Não Ah, que mentira, véi Deu um soquinho no joelho? Isso aqui no joelho É o afilho de chimbo Vai ver, Jean Eu vou me vingar agora Não vai vingar nada Sim Então vai Eu vou escolher outro agora Duvido Eu vou de... Cadê? Cadê? Cadê o que eu queria aí? Vou mostrar o meu verdadeiro poder, então Então vai Pega o seu mais bolado aí Que eu vou pegar o meu mais bolado também Então tá bom Calma aí, véi Eu não lembro qual que era Cadê? O que? Ah, não Cadê? Cadê a mulher de quatro braços? Não, isso não é isso aqui, não É isso aí, ó Sim, eu vou com isso aqui, então Eu queria a mulher de quatro braços Mas não achei ela Ainda bem Eu nem falei Ele tá... Que isso? Scorpion? Ahn... Vengeance will be mine Vengeance will be mine Então vamos ver Vamos ver O verdade é o poder do Chris Então vai Que isso? Ah, Chris, isso aqui como é que teleporta pra cima? Deixa eu ver aqui Ai, Chris, eu quero ouvir nada Vengeance will be mine Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, não, Chris, isso aqui não vale Eu não consigo fazer nada Também esqueci os botão Aham Não, vengeance will be mine Ah, não Que eu? Deixa eu vengeance will be mine Eu vou ficar defendendo aqui Vem, vem Oh, vá atrás, não vale Que isso que eu tô fazendo Ah, vagabundo Consegui dar uma pancada do cê Oh Oh Duma batida Ah, olha que tá voando Ronda 2 Ronda 2 Ronda 2 Fute Fute Olha 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 Oh Oh É Vem, vem 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 Vagabudo! Opelão, modito! É isso que eu tava esperando, é isso que eu tava deixando se bater aqui. Olha! Ai, pô, como é que eu teleporto com isso aqui, velho? Assim, ó. Tô com um pouco, opa. Caraca, vai ganhar! Claro! Ou, ai, eu tenho cabeça, achei que eu era de ferro. Ai, que curaço. Como é que os caras continuam lutando depois de umas pancadas dessas, velho? Né? Sim! Pé de aça. Vem. Ok, então vai, querido. Você não vale, velho! Finish him! Que isso? Então vai, vamo ver. Eu não sei, eu não sei! Eu não lembro! Olha lá, entrou dentro de um buraco e tudo. Que isso, pra onde foi? Inferno!